Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo que hoje para o YouTube. Hoje, meus irmãos, vai ser um vídeo diferente no meu canal. Eu fui desafiado para uma tag de perguntas e respostas do nosso irmão Agnaldo Avelino, do canal Agnaldo Avelino, meus irmãos. Um moço sensacional que eu conheci aqui no YouTube e ele fez algumas perguntas e eu vou responder aqui hoje. E no final dessas perguntas, meus irmãos, que eu vou responder aqui hoje, essas mesmas perguntas vão servir de perguntas para três canais que estão anotados aqui. Três canais que estão anotados aqui para responder essas mesmas perguntas. Responde se quiser. Se não querer, desconsidera qualquer um dos três canais que eu vou anunciar. Viu, meus irmãos? Eu sempre anuncio dois canais por dia para ser abraçado pelo meu canal, mas hoje com o vídeo é diferente, meus irmãos. Eu não vou anunciar os dois canais que vai ser abraçado aqui hoje, não. No próximo vídeo, eu anuncio dois canais que foram no meu vídeo anterior. E foram os canais e abraçaram aqueles dois canais que eu anunciei. Continua a mesma coisa. Mas hoje eu vou anunciar três canais aqui para responder também essas mesmas perguntas que foi feita para mim. E eu vou repassar elas para três canais aqui no final. Viu, meus irmãos? É uma tag de perguntas e respostas que eu fui desafiado pelo nosso irmão do canal Agnaldo Avelino. Viu, meus irmãos? Vai lá, escreve no canal dele também. Ajuda o nosso irmão Agnaldo Avelino também. É um moço muito simpático, humilde e bacana demais. Viu, meus irmãos? De tudo que você pensar, o homem é de bom. É doze perguntas, meus irmãos. Depois eu vou anunciar os três canais que é para responder também essas perguntas. Se quiser. Viu, meus irmãos? É doze perguntas. Vamos para a primeira pergunta que ele fez. A primeira pergunta foi qual é o primeiro vídeo que eu coloquei no canal. Os primeiros vídeos, meus irmãos, foi colocar tudo vídeo de brincadeiras. Eu não tinha feito canal no YouTube para monetizar canal, não. Não fiz canal para monetizar. Nem sabia o que era o YouTube. No mês de junho de 2020 eu nem sabia o que era o YouTube. Viu, meus irmãos? Aí os meninos fez esse canal para mim. E eu comecei colocando vídeo de qualquer jeito. De poesia, de brincadeiras. Aí voltei depois, meus irmãos. Quando eu vi que o canal ia crescer, eu apaguei todos aqueles vídeos primeiro. Aqueles vídeos primeiro eu apaguei. Por que, meus irmãos? Eu apaguei? É porque eu tinha feito tudo com o celular, com a câmera em pé. Os vídeos saem tudo cortados, meus irmãos. Um pedaço. A câmera do celular tem que ficar deitada. Aí o vídeo sai completo. Perfeito. Aí eu apaguei todos aqueles vídeos. Daqueles primeiros vídeos que eu fiz no canal. Então, os primeiros vídeos foram vídeos de brincadeiras, poesias. E alguns jogos que eu aprendi no mundo. Alguns ainda tem no canal. Entendeu, meus irmãos? Como eu já falei. E eu não mexo mais com esses jogos que eu jogava antigamente. De baralho, sinuca, essas coisas. Mas eu tenho algumas demonstrações no início do meu canal aí. De que eu tinha aprendido há muito tempo atrás. Mas eu não jogo mais esses jogos de baralho, sinuca, dominó. Essa estranha aíada que eu li de jogo de apostada. Entendeu, meus irmãos? Então, os primeiros vídeos eu deletei. Porque era com a câmera em pé. Segunda pergunta, meus irmãos. Fui desafiado pelo nosso irmão, Agnaldo Avelino. Do canal Agnaldo Avelino. Viu, meus irmãos? E no final eu vou falar o nome de três canais aqui. Para responder essas mesmas perguntas também. Se eles quiserem. Se não quiser, não responde. E se tiver mais alguém que quiser fazer mais perguntas para mim. Diferente dessas, pode fazer também. Viu, meus irmãos? Pode entrar no WhatsApp meu. E me dar as perguntas para mim responder. Que eu faço o vídeo respondendo também. Viu, meus irmãos? Mas se for a mesma coisa, não compensa. Não é bom ninguém ficar copiando o mesmo, não. Cada qual faz perguntas diferentes um para o outro. Porque se não, vai ficar uma brincadeira só. Entendeu, meus irmãos? Segundo Da pergunta é Maior alegria. Minha maior alegria. Qual foi a minha maior alegria? A minha maior alegria, meus irmãos? Foi no dia 17 de julho de 2011. 17 de julho de 2011. Foi o dia que eu entrei na água. E aceitei o nosso Senhor Jesus Cristo. Como o único e verdadeiro Salvador. Tanto da minha alma, como do mundo inteiro. Viu, meus irmãos? 17 de julho de 2011. Foi a minha maior alegria. O dia que eu aceitei O nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Salvador da minha alma. Viu, meus irmãos? Eu sou batizado na Congregação Cristã do Brasil. Viu? 17 de julho de 2011. Essa foi a minha maior alegria. O pior momento Da minha vida. É a terceira pergunta. O pior momento da minha vida, meus irmãos? Eu vivi no ano de 2020. No dia 8 de maio de 2020. No dia 8 de maio de 2020, meus irmãos. Eu estava indo daqui do Valo das Cancelas levar dois rapazes em Grã-Mogol. E eu ia passar pela estrada de chão, meus irmãos. Mas estava chovendo. Aí tinha muita lama. E eu resolvi passar pelo asfalto. Quando chegou na outra entrada, que era uma estrada de chão melhor, eu ia entrar. Mas aí vinha uma carreta atrás de mim. Eu falei, não, eu vou seguir. E vou passar direto pelo asfalto. Aí eu segui. Parece que era tudo determinado. Chegando ali, próximo a Grã-Mogol, faltando mais ou menos 30 quilômetros para chegar em Grã-Mogol, Minas Gerais. Mas o carro, na curva, chovendo, rodou a traseira, meus irmãos. Ele já rodou. Lá não tem acostamento no asfalto, não. Lá já rodou saindo, entrando na barroca. E já tombando. Aí o carro já foi tombando, meus irmãos. E eu sei que eu andei mais ou menos, não sei quantos metros, não. Ou mais ou menos um pouquinho. Mais ou menos uns 40 metros dentro do carro. De cabeça para baixo. O carro capotado, de cabeça para baixo. Mais ou menos uns 40 metros, quebrando pau e tudo que tinha na frente. O carro só parou, meus irmãos. Quando chegou em uma tora de pau, num pau mais grosso. E olha que o teto chegou no rumo da cabeça. Quando o teto do carro chegou no rumo da cabeça, o carro parou. Eu e os dois rapazes que estavam dentro do carro, não tivemos nem sequer um risco. Né? Viu, meus irmãos? Foi um grande livramento, mas foi o pior momento da minha vida. 8 de maio, esse acidente que eu tive. Mais ou menos 40 metros de cabeça para baixo dentro do carro. Dentro do mato, quebrando pau e tudo que tinha na frente. E barranco e tudo. Esse foi o pior momento da minha vida. O melhor ano. É a quarta pergunta. O melhor ano da minha vida, meus irmãos? Também foi o 2011. Porque foi o ano que eu batizei, meus irmãos. Foi o ano que eu saí fora daquelas coisas do mundo. E, para mim, não tem outro ano igual o 2011, não. Então, para mim, o melhor ano foi 2011, que foi o ano que eu batizei. A quinta pergunta. Onde eu gostaria de estar nesse momento, meus irmãos? Essa é a quinta pergunta. Onde eu gostaria de estar nesse momento? Esse momento, meus irmãos, eu gostaria de estar... Primeiro, a gente vai ter que passar pelo encontro com Jesus Cristo. O encontro com Jesus Cristo, para quem não sabe, meus irmãos. Porque, na palavra de Deus, ela ensina tudo para nós. O encontro nosso com Jesus Cristo vai ser no ar. Vai ser no ar. Primeiro, o encontro com Jesus Cristo. E depois, a gente vai ser juntado com o nosso povo. Com os nossos parentes. Com aquelas pessoas que já se foram. E onde eu gostaria de estar nesse momento? Era junto com meu pai e com minha mãe. E eu sonho aguardando esse dia, meus irmãos. Para me encontrar com meu pai e com minha mãe. Esse é o lugar que eu gostaria de estar nesse momento. A sexta pergunta, meus irmãos. A sexta pergunta se pediu aqui, o irmão Agnaldo Avelino. Ele pediu para mim citar uma frase nesse momento aqui, meus irmãos. A frase que eu falo nesse momento aqui, hoje é 1º de janeiro de 2021. A frase que eu falo, meus irmãos, é que 2021 seja um ano de muitas vitórias. Não só para mim, mas para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo meu. 2021 seja um ano de vitórias, de bênçãos. Viu, meus irmãos? É o que eu desejo para cada um de vocês no ano de 2021. A sétima pergunta são 12. Depois eu vou anunciar 3 canais para responder também essas mesmas perguntas, se eles quiserem. Viu, meus irmãos? A sétima pergunta é, como eu estou se sentindo nesse momento? Esse momento, meus irmãos, eu estou se sentindo bem, barrigudo, forte, 50 anos de idade. Só passei uma noite no hospital uma vez, meus irmãos. Porque eu caí de moto, vim de Montes Claros. Aí o braço deslocou. Aí eu tive que ir. E não teve como eu vir embora, mas não por doença. Doercer, a gente doerce direto. Mas eu sou daquele sistema de não ir diretamente para o hospital, não. Eu vou direto na farmácia. Ou então faço meus remédios. Mas até o dia de hoje, nunca fiquei internado num hospital. 50 anos de idade. Isso é como eu me sinto hoje. Viu, meus irmãos? Oitava pergunta, meus irmãos. Quem é mais provável cometer um mico num passeio romântico? Eu ou minha esposa? É claro que é eu, né, meus irmãos? Quem pode cometer um mico mais fácil? Eu ou minha esposa num passeio? Claro que é eu. Por que eu? Porque eu não tenho tato na língua. Eu falo o que tiver que falar. Em qualquer lugar. Aí eu posso pagar um mico. Se tiver um passando com uma bandeja de pedaço de mortandela, ou de qualquer coisa, de espetinho, de qualquer coisa ali, eu coloco a mão para pegar. E eu posso pagar um mico. Porque eu não tenho vergonha de nada, não. Viu, meus irmãos? Essa é a oitava pergunta. Nona pergunta. O que eu gosto de fazer nos meus dias de folga? O que eu gosto de fazer nos meus dias de folga? Meus dias de folga, meus irmãos. Sábado e domingo e feriário de duas horas da tarde em diante. Antes disso, eu estou na loja trabalhando. De domingo a domingo eu trabalho. Eu trabalho na minha loja de domingo a domingo, feriado, o ano inteiro. E no meu momento de folga, quando eu chego em casa, eu deito na rede no quintal, meus irmãos. Como eu já falei em alguns vídeos, eu tenho aqui no meu quintal 19 pés de plantas. Se não for mais, porque de vez em quando em plantas eu não uso mais. 19 pés de plantas e é só sombra. E eu tenho duas redes aqui no quintal. Aí eu deito nos meus dias de folga, eu deito nas redes. Deito na rede e vou descansar. Viu, meus irmãos? Décima pergunta, meus irmãos. Umas palavras que me descrevem. Vou falar algumas palavras que me descrevem a minha pessoa. Eu, Carlos Alberto Costa, 11 de outubro de 1970, nunca fui de agradar todo mundo. Nunca fui de agradar todo mundo. Porque eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não, meus irmãos. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Está errado, seja lá quem for. Pode ser filmeu, pode ser quem for. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Esse sou eu. Eu procuro andar direito. O nome do homem vale mais do que é dinheiro. Viu, meus irmãos? Isso eu aprendi no decorrer do tempo. Porque quando a gente é mais novo, a gente é malandro demais. Entendeu, meus irmãos? A gente faz tanta coisa errada quando a gente é mais novo. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai pegando experiência e aprende a saber que nada de errado presta. Viu, meus irmãos? Então não passo a mão na cabeça de ninguém. Sou um pouco esquentado nas respostas, em tudo. Você quer ver, meus irmãos? No início do meu canal aí, cada vez que entrava um tentando divulgar meu canal, dava um vídeo para eu vir fazer e meu vídeo estourava. É só me cutucar achando que está me prejudicando no meu canal, está ajudando. Porque cada debate que me der, me dá um vídeo para eu fazer. Eu faço o vídeo, rebato, sem falar o nome de canal, de ninguém, sem falar o nome de ninguém. Eu não tenho nenhum vídeo meu falando mal de vídeo, de canal, de ninguém. E nem de pessoa nenhuma. Eu só falo de alguma pessoa ou de algum canal aqui, se for para falar do bem. Se for para falar do mal, eu não falo. Viu, meus irmãos? Mas se rebater, eu faço um vídeo rebatendo, sem precisar falar o nome do canal e nem da pessoa. A décima primeira pergunta, meus irmãos, são doze, só faltam duas. O que mais te irrita, o que mais me irrita, meus irmãos, é quando a gente fala uma coisa várias vezes para uma pessoa, ou aqui mesmo no YouTube, você ensina uma coisa dez vezes na comparação, a pessoa volta te perguntando a mesma coisa que você ensinou, ou que você falou, não presta atenção no que você fala e depois quer estar certa ainda nas coisas. Isso me irrita, meus irmãos. Você fala e fala, 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 fala e e a pessoa volta perguntando a mesma coisa. A décima segunda pergunta, meus irmãos, em qual momento da minha vida que eu senti medo num acontecimento? Em qual momento da minha vida que eu senti medo num acontecimento? Todo mundo deve pensar, foi no dia do acidente que eu tombei o carro, não foi não, meus irmãos? Não foi. Esse dia lá eu não senti medo, não senti nada, meus irmãos. Parece que já estava tudo determinado. Eu só baixei, eu estava de cinto, eu só baixei e segui, deixei Deus tomar conta. O dia que eu senti medo foi um dia, meus irmãos, eu morava ainda em Porteirinha, foi no início dos anos 2000. Eu não sei o ano certinho, não. mas eu estava indo no ônibus para a Vitória da Conquista na Bahia fazer compras para a minha loja lá em Porteirinha. Quando nós chegamos ali em Espinosa, o ônibus que nós estávamos entrou na contramão chovendo e pegou um carro, um páreo, com cinco pessoas dentro, meus irmãos. E foi empurrando esse carro até sair carro com ônibus e tudo do asfalto e entrar num barranco. E nós empurrou esse carro para fora da pista por muitos metros e empurrou num barranco onde matou todas as cinco pessoas que estavam dentro daquele páreo. As cinco pessoas morreram, meus irmãos. Nós vendo as pessoas terminando de morrer e não podia fazer nada. Tinha uma mulher grávida, o raio do carro deles estava entrando dentro da barriga da mulher, da mulher grávida. Morreu os cinco nesse acidente. Esse dia eu tive medo. Naquele tempo eu ainda não era batizado, não conhecia ainda direito a palavra de Deus. Viu, meus irmãos? Então foi o dia que eu tive mais medo foi nesse acidente no início dos anos 2000. Vou anunciar aqui, meus irmãos, os três canais para responder essas mesmas perguntas. Se quiser, se não quiser, não responde. Também. Viu, meus irmãos? É um desafio de Carlinhos Bravo da Lóia para essas três pessoas, esses três canais que eu vou anunciar aqui agora para responder essas mesmas perguntas. E se tiver alguém que quiser fazer mais perguntas diferentes para mim, pode entrar no zapo meu e me passar a lista que eu faço as respostas. Qualquer coisa, meus irmãos, eu não tenho rapresco, nada não. Qualquer coisa que você perguntar eu respondo. Viu? Eu respondo na bucha. Não tem negócio de esconder nada de ninguém, não. Qualquer coisa que eu perguntar eu respondo. os três canais, meus irmãos, que é para responder essas mesmas perguntas que eu respondi aqui hoje é o canal Antônio Correio Missionário. Antônio Correio Missionário. O segundo canal é Nas Quebradas do Sertão com Carlinhos Araújo nosso amigo Nas Quebradas do Sertão com Carlinhos Araújo para responder também essas mesmas perguntas que foi feita para mim aqui hoje, meus irmãos, pelo nosso irmão Agnaldo Avelino. E o terceiro canal Humor Caleb Mica Ribeiro. Esse canal para responder também essas mesmas perguntas anota num papelzinho tudo que é para falar. Se não tem leitura, igual o irmão Antônio Correio Missionário, pede alguém para anotar e vai perguntando para ele e ele vai respondendo. Entendeu, meus irmãos? É assim que faz. Tem que aprender a trabalhar. Antônio Correio Missionário Carlinhos Araújo Nas Quebradas do Sertão Humor Caleb e Mica Ribeiro. É os três canais. Se quiser, se não quiser, desconsidera. Viu, meus irmãos? Se tiver mais alguém que quiser fazer mais qualquer pergunta, pode fazer que eu estou disposto a responder. Viu, meus irmãos? Essa foi uma tag Perguntas e Resposta Desafio do nosso irmão Agnaldo Avelino. No próximo vídeo eu vou anunciar dois canais para todo mundo abraçar. Viu, meus irmãos? Eu vou continuar ao normal. É isso aí por hoje, meus irmãos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.